A decoração de Natal é cheia de detalhes, luzes, laços, brilhos. Os enfeites são variados, desde os tradicionais até versões diferentes. Na internet é possível achar diversos modelos de árvores criativas. Essa, por exemplo, é uma árvore toda feita com livros. Para quem quer apenas um cantinho para deixar os presentes, uma árvore feita diretamente na parede com algumas luzes pode ser uma boa pedida. E para quem quer aproveitar o momento com registros especiais, que tal uma árvore feita de fotos? O importante mesmo é deixar a criatividade fluir, até porque a decoração faz toda a diferença no clima. É legal você separar tudo que você quer decorar a sua árvore. Você pode decorar ela tanto combinando com a sua decoração de casa, nos tons, ou aquele tradicional, que é o vermelho, o branco, o dourado. Principal, luz, que é a primeira coisa que você coloca na árvore, que é a luz. Bolas, né? Que daí vai simbolizando. Hoje em dia você pode escrever o nome das pessoas na bola. Pode colocar sentimentos, pode colocar desejos, né? Umas escrever amor, felicidade, você pode colocar isso também. E aí você vai decorando. Você quer decorar uns galhos, umas flores. Vai depender da decoração que você quer. Existem as árvores bem pequenininhas que ela pode fazer. Ela pode fazer também um arranjo com pinhas, que é prático de fazer botar pinhas e bolas. Ela pode pegar uns galhos secos e colocar umas bolas e um laço bem lindo também fica. Eu acho que não é o que você apessa em si a árvore. É lindo ter uma árvore maravilhosa na sua casa. Mas se aqui dentro não bater, não vai mudar nada. De acordo com a tradição cristã, o dia de montar a árvore de Natal é no primeiro domingo do advento. Esse ano, no dia 29 de novembro. Essa data significa o início da contagem regressiva de quatro semanas de preparação para o nascimento de Jesus. Bom, e para te ajudar nessa missão, a gente resolveu separar algumas dicas para criar uma árvore como essa daqui. Colorida, linda, para animar ainda mais o seu Natal. Primeiro passo, montou, abriu ela. Você vai abrir bem os galhos direitinho, tá? Esse é o primeiro passo para que a sua árvore fique bem cheinha. Fez essa parte toda, você vai para o pisca. O pisca, você vai enrolando, ó, de galho em galho, que a gente foi adiantando. E você vai passando e vai trançando, ó, nos galhos, tá? Ó, o próximo passo é os laços, tá? Você começa colocando os laços. Vou ensinar você a fazer um laço. A fita tá inteira. Você pode tanto colocar laços soltos, como você pode colocar ela inteira, tá? Então, eu faço uma gravatinha e junto mais uma e outra, tá? Eu não vou amarrar assim, quando eu desmontar, eu consigo enrolar a fita bem direitinha para o próximo ano. E aí, eu vou prender no próprio verde da árvore. Terminados os laços na peça, os itens maiores primeiro, tá? Então, eu escolhi umas bolas grandes, vou distribuir elas primeiro, coloco no galhinho, ó. Dou aqui, fica bem firme e coloco elas. Bolas grandes, distribui os outros tamanhos de bolas, tá? Nessa árvore, a gente escolheu, além de bolas, nós vamos trabalhar umas mini guirlandas de esquilos também. E a gente vai encerrando, preenchendo com as flores. Eu já posso deixar ela aqui, porque ela já está linda, tá? Mas, ó, eu vou... Umas flores. Uns espaços que eu quero preencher. E esses galhos, eu deixo eles um pouco mais para fora, que é para dar volume, tá? Aí, árvore finalizada, você pode elevar ela também em uma mesa que você tenha. Coloque um pano, uma saia, algumas pinhas para tampar o pé, tá? Coloque ali e não esqueça de quando você estiver montando a sua árvore, colocar a melhor energia, tá? Desejamos um Feliz Natal a vocês. Então é isso, que você aproveite o momento, use a criatividade e crie um ambiente cheio de amor e carinho para viver essa data tão especial. Tchau!